Os dados do PCI dos Estados Unidos acabam de ser divulgados neste momento referente ao mês de agosto. PCI sobe 0,4% em agosto nos Estados Unidos, atinge 3,5% na comparação anual. O núcleo do PCI atinge 3,9%, ficando inclusive dentro das estimativas. Olhando então para a base anual, o PCI 3,5% dentro do esperado núcleo e do índice de preços de gastos com o consumo, PCI em inglês, lá nos Estados Unidos, então registrando justamente aí uma subida de 0,4% no mês de agosto nos Estados Unidos. A gente segue aqui de olho nas informações, acompanhando justamente também as reações do mercado diante deste indicador, indicador importante no fechamento desta semana para a economia lá nos Estados Unidos, que é um dos principais, inclusive, indicadores monitorados pelo Federal Reserve. Numa semana que ontem nós já tivemos indicadores também importantes, como PIB dos Estados Unidos, número de auxílio-desemprego, vindo então agora o índice do PCI para fechar esta semana com sinalizações para o mercado. Felipe, é sobre política, os próximos passos da política monetária por lá. Exatamente, Paula. Dados do PCI, a inflação ao consumidor, a inflação de consumo, trazendo essa perspectiva, até mesmo dentro do núcleo, uma melhora no cenário mensal, mas o núcleo alinhado ali com o que já era esperado. Tem um ponto importante, inclusive, olhando nas linhas do PCI, uma aceleração da renda pessoal em agosto, subiu 0,4%. Está certo que veio dentro da expectativa do mercado, esse aumento da renda pessoal estava em 0,2% no mês de julho, ou seja, acelerou a renda pessoal de julho para agosto, isso já era esperado, mas teve essa aceleração, além dos gastos com consumo indo na linha invertida, ficou em 0,4%, reduzindo do 0,8% na leitura do mês de julho. O dado é importante, como você muito bem trouxe, Paula, por conta de expectativas com a política monetária lá nos Estados Unidos, justamente se há uma inflação desancorada, ou pelo menos uma inflação menos comportada, isso significa que o Federal Reserve vai ter que continuar o ciclo de aperto monetário, vai ter que continuar tomando atitudes para controlar a inflação, para trazer a inflação de volta para a meta. Nessa conjuntura, a gente percebe que os mercados lá nos Estados Unidos, os índices futuros, estão ampliando os ganhos neste momento, justamente porque a primeira interpretação do mercado, com a leitura dos dados que foram divulgados agora há pouco, é que isso colabora com a pausa no aperto monetário, e que provavelmente o Federal Reserve não vai ter que fazer aquele ajuste residual. O Dow Jones futuro sobe 0,6% nesse momento, o S&P futuro sobe 0,7%, e a Nasdaq sobe praticamente 1% nesse momento. E num movimento diferente, divergente, e até mesmo contrário das altas das bolsas americanas, a gente vê os títulos das treasuries americanas caindo nesse momento, aliviando, arrefecendo toda essa questão. Olha só, os títulos de 10 anos, que chegaram a tocar mais de 4,60 ao longo do dia de ontem, hoje já estão mais comportados aos 4,56%, caindo efetivamente dos patamares mais elevados de ontem, inclusive patamares não vistos há mais de 15 anos, esses preços, esses percentuais de prêmios das treasuries de 10 anos, que acabam sendo os principais indicadores utilizados pelo mercado financeiro quando se fala em juro mais longo. No juro mais curto, a T de dois anos, a Treasury de dois anos, está quase rompendo a barreira dos 5% para baixo. Ontem já chegou mais de quase 5,10%, praticamente 5,08%, quase 5,09%. Hoje já trabalha na casa dos 5,03%, mostrando esse arrefecimento na ponta mais curta da curva de juros lá nos Estados Unidos. É um movimento interessante que a gente vem monitorando, obviamente, justamente porque quanto mais elevado está o prêmio das curvas de juros, principalmente da T10, isso vai tirando o ímpeto, vai tirando o fôlego, vai tirando o fluxo para o mercado financeiro, para o mercado de equities, como a gente tem sempre falado aqui na BMC News. Então, esse dado de inflação, na conjuntura, Paula, dado de inflação comportado, vindo dentro do consenso, até mesmo um pouco melhor do que o esperado. Ontem, os dados de seguro-desemprego, dados do PIB, mostrando uma desaceleração frente ao que era esperado pelo mercado financeiro, mostram um cenário um pouco mais benigno para o Federal Reserve. Claro que a gente vai ficar monitorando, porque na semana que vem tem o payroll, né? E só um parêntese aqui, isso se não houver o shutdown, isso se os servidores públicos finalizarem o trabalho e fizerem a divulgação do payroll. Eu, fechei o parêntese aqui, mas é justamente isso. Semana que vem tem o payroll, que é um dado muito importante, e hoje o dado da inflação medido pelo PCI, a inflação ao consumidor, que também acaba mexendo com as expectativas do Federal Reserve. Ontem, o Jerome Powell não falou nada sobre política monetária. O mercado inteiro estava na expectativa se ele ia fazer alguma sinalização, se ele ia comentar alguma coisa. Ele fez um evento privado numa instituição de ensino, falou mais sobre educação e não falou nada sobre política monetária. Frustrou um pouco o mercado financeiro, mas às vezes, Paula, e aí uma interpretação aqui, às vezes é melhor não falar do que falar algo que pudesse azedar o ânimo do mercado. Talvez fosse uma estratégia, inclusive. Talvez, justamente, porque os dados ontem acabaram sendo interessantes, inclusive arrefeceram a curva de juros lá nos Estados Unidos. Tantos dados, o cenário econômico ficou um pouco mais benigno, e se o Jerome Powell tivesse qualquer tipo de comentário que pudesse contrariar alguma interpretação do mercado, isso poderia trazer um pouco mais de volatilidade. Então, ontem, as treasuries caíram, a curva de juros caiu, a Bolsa subiu lá nos Estados Unidos, criando um ambiente mais propício. A gente viu, inclusive, esse movimento sendo estendido aqui para o Brasil também, e hoje colaborando esse dado de inflação ao cenário que a gente já viu nessa semana. Então, parece que tem um ambiente um pouco melhor, dados, inclusive, talvez não tão bons para a economia, mas dados bons para o Federal Reserve poder tomar a sua decisão de política monetária na próxima reunião, que acontece entre o fim de outubro e começo de novembro. Vamos acompanhando os dados, acompanhando as repercussões, até acompanhando as repercussões no mercado financeiro, justamente porque vemos aí esse movimento de queda nos títulos públicos e de alta nas Bolsas, Paula. Talvez seja um dia aí um pouco de alívio, um pouco de mais tranquilidade para o mercado financeiro, que ainda está interpretando esses dados, mas num primeiro momento a gente percebe que o dado foi interessante. Até mesmo o próprio movimento aqui no Brasil, Paula, mostrando que teve uma repercussão positiva, o índice futuro aqui no Brasil segue em alta. Ele abriu num gap de alta, estava mais comportado até as 9,5, e das 9,5 para cá já subiu cerca de 500 pontos. Então, mostrando também que não só nas Bolsas americanas, mas também na Bolsa brasileira, esse dado de inflação em linha e até mesmo em alguns momentos até um pouco melhores do que o esperado, eles podem trazer um dia um pouco mais de alívio para o nosso mercado também.